Doutor, mas sempre preciso de tratamento para engravidar? Não, vocês não precisam de tratamento para engravidar sempre. E sabemos que 5 a 10% das mulheres engravidarão sem nenhum tipo de tratamento. Claro que quanto maior a idade, menor a chance de gravidez em casa. E aqui é importante onde o especialista vai fazer o que? Ele vai dizer, olha, nós temos hoje uma expectativa de X óvulos, nós temos uma idade X e é aí onde a gente vai aumentar nosso esforço para cuidar ou não. Ir mais para uma fertilização in vitro ou não. E sempre devemos avaliar 3 pontos importantes para conseguir uma gravidez. A permeabilidade das trompas, a qualidade do sêmen do seu parceiro e sim a reserva ovariana. Mas é um dos 3 pontos mais importantes porque dependendo da reserva ovariana, o que pode acontecer? Se eu tenho uma reserva ovariana mínima, mínima, existe a possibilidade que eu esteja praticamente, por exemplo, se estou com ciclos a cada 3 meses, existe uma possibilidade bem baixa de que a gente consiga a gravidez talvez só com uma tentativa natural. Sobretudo, ainda mais, né? Ainda mais se eu já tenho, por exemplo, 1, 2, 3 anos de tentativa em casa. Então, aí sim onde nós vamos ir guiados um pouco mais a fazer um esforço maior. Doutor, em casa, quando eu tinha ciclos irregulares faz 2 anos, eu não conseguia engravidar. Será que minhas trompas, por mais que pareçam normais, estão funcionando? Então, a gente, o especialista, ele vai ponderar, olha, o que aconteceu até aqui? O que nós temos hoje? Não, mas os parâmetros estão todos normais. É isto? É um erro frequente de que os parâmetros estão todos normais. Sim, mas a paciente leva 5 anos na mesma situação e com os mesmos parâmetros, ou talvez eram melhores ainda. Se nós temos parâmetros normais hoje, e ela começou a tentar faz 2 meses, é uma história. Se nós temos parâmetros normais hoje, a única dificuldade é a reservo variana, ou seja, quer dizer que talvez acabe mais rápido, mas não necessariamente tem ciclos irregulares, não necessariamente ela não tem trompas permeáveis. O semen está normal. Sim, mas ela leva 3 anos dessa maneira. Já deveria ter engravidado. Se ela não engravidou, aí sim, o especialista tem que saber equilibrar a realidade com os exames. Nós não somos só números, não somos exames, não somos máquinas. Existe uma realidade por trás de tudo isso, e é aí onde tem que fazer realmente essa avaliação para definir. Por exemplo, vamos pensar que nós temos um diagnóstico de falência ovariana prematura, o FSH está um pouco alto, os ciclos estão levemente irregulares, e nós temos o semen alterado. Essa paciente, vamos encaminhar ela para tentar em casa? Não, porque sabemos que o semen já tem alterações suficientes como para que não aconteça em casa. Por exemplo, essa paciente, sim, irá para uma ou inseminação ou fertilização in vitro. Outra paciente, mesma alteração, teve uma gestação ectópica, tiraram a trompa, outra trompa não funciona. O que fazer? Essa paciente precisará de tratamento com fertilização in vitro, além da falência ovariana precoce. Por quê? Porque não tem trompas. Então, ela já tem indicação. Outro exemplo, por exemplo, é uma falência ovariana iminente e a paciente tem desejo de preservar. Então, descobrimos, numa mulher de 36 anos, ela começou com ciclos irregulares, não tem parceiro ou não deseja engravidar, porque não deseja, indiferente se tem ou não parceiro, e aí ela decide, olha, eu descobri isto, o que fazer? Se ela não quer engravidar, nós precisamos guardar esses óvulos, preservar esse potencial que ela tem hoje. Então, vamos lá.